86 caminhões. Daqui a pouquinho a gente dá essa notícia, nós vamos chamar a reportagem de Isabela. Entre as principais medidas do plano do setor aeroportuário para a Copa das Confederações está a criação de um centro de comando e controle nacional que vai funcionar 24 horas por dia no Rio de Janeiro. Esse centro vai acompanhar desde o pouso das aeronaves até o tratamento recebido pelos passageiros durante o desembarque. Além disso, haverá reforço de 77% em média das equipes de órgãos públicos que trabalham nos aeroportos, como a Polícia Federal, a Anvisa e a Receita Federal. A ação ainda prevê a criação de áreas de restrição em determinadas porções do espaço aéreo entre uma hora antes e quatro horas depois do início das partidas. Na área mais próxima dos estádios, por exemplo, vão ser permitidas apenas aeronaves militares de segurança pública, de ambulância e as previamente autorizadas. Marcelo Guaranis, diretor-chefe da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ainda anunciou 1.153 vagas para estacionamento de aeronaves, 140% a mais do que o número atual. O número de vagas para aeronaves resolve falta de parte para estacionamento. Significa que não existe a possibilidade de aeronaves chegar e não ter onde estacionar. O nosso planejamento prévio faz com que a gente já saiba quais voos vão para quais aeroportos e sempre na capacidade do aeroporto que a gente já sabe. Então, caso tenha algum problema, tenha um aeroporto fechado, condições meteorológicas, por exemplo, fechou o aeroporto de São Guarulhos e Congonhas, onde essas aeronaves vão poder pousar, isso já está pré-determinado. Então, mesmo na situação de contingência, fator meteorológico, as aeronaves vão ter onde estacionar durante esse período. As ações contemplam 33 aeroportos e 8 bases aéreas. O critério de escolha foi a proximidade com as capitais Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As seis cidades vão sediar os jogos da Copa das Confederações, que vai ser realizada entre 15 e 30 de junho. A maior demanda será para os aeroportos do Rio de Janeiro, que devem receber cerca de 47 mil passageiros para o final do torneio. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, afirmou que esse plano faz parte de um trabalho ainda maior para melhorar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros. Não só esse plano geral, como os planos de contingência que são feitos, a integração entre os governos estaduais e municipais, a própria criação do CONAERU para mobilizar os órgãos do governo federal que trabalham nos aeroportos, as obras que estão sendo executadas em vários aeroportos brasileiros, as concessões que serão lançadas agora no meio de setembro do Galeão e de Confins. Toda essa política nova é um esforço não só para melhorar a qualidade desses eventos, mas sobretudo, principalmente, para atender ao usuário brasileiro. E este mês, começa uma série de simulações nos aeroportos da cidade-sede para testar a eficiência de todo o processamento aeroportuário, como check-in e controle de bagagens. O primeiro simulado vai ocorrer em Belo Horizonte no dia 22 de abril, com a chegada da delegação do Chile para o amistoso contra a seleção brasileira. De Brasília, Isabela Azevedo.